O MG Record agora fala de acidente. No Vale do Aço, um homem de 51 anos, que era um parapente, que em um parapente voava na região, morreu depois de cair com equipamento na MG 232 em Santana do Paraíso. Segundo as informações, Maximilian Martins decolou de uma rampa de voo livre no alto da Serra da Viúva. Maximilian Martins, de 51 anos, morava no bairro Cananzinho, em Ipatinga. O homem voava em um parapente e morreu ao cair na MG 232 em Santana do Paraíso. Testemunhas contaram à polícia que a vítima havia decolado no fim da tarde desta terça-feira e se manteve no ar até o começo da noite, quando caiu próximo a um local de pouso. As causas do acidente serão investigadas. Trabalha com hipótese de algum acidente do percurso do esporte, ou então algum mau súbito, alguma coisa assim do tipo, mas aí vai ficar mais a cargo da polícia técnico-científica para poder dar um respaldo a respeito dessa causa da morte. O local de onde o piloto decolou fica a 690 metros acima do nível do mar e a uma distância de 5 quilômetros da cidade de Santana do Paraíso. Em dias de feriado e fins de semana, o local fica bastante movimentado por alunos e instrutores de voo livre. Para profissionais da área, a maioria dos acidentes acontece por falhas humanas. 99% dos acidentes no parapente é falha humana. Hoje em dia, nós temos várias oficinas que anualmente a gente manda os parapentes para revisão e eles são extremamente seguros. O parapente é quase que um paraquedas aberto, literalmente. Então, geralmente, é falha humana. É falta de experiência ou imperícia. O instrutor explica que para o aluno estar apto a fazer um voo sozinho, é preciso que ele tenha 140 aulas entre teóricas e práticas, além de 10 aulas guiadas com instrução e acompanhamento de um profissional habilitado. O curso é uma média de 140 horas. Só que durante um dia, a gente faz várias horas. Por exemplo, a gente começa a aula 7 horas da manhã, vai até 10 da manhã. Então, em torno de 15 dias de aulas práticas, a gente faz o primeiro voo da serra. Só que não é porque o piloto voa daqui que ele está formado, não. Depois que ele fez o primeiro voo, a gente vai acompanhá-lo mais uns seis meses. A gente vai ensiná-lo a voar térmicas, fazer os voos de lift. Os voos de lift são os voos que a gente faz beirando a encosta, né? Que são os mais perigosos. As pessoas acham que não, mas quanto mais baixo, mais perigoso para nós. Para nós, velocidade e altitude é vida para o voo livre. E a gente vai acompanhá-lo mais uns seis meses ainda. E a gente vai acompanhá-lo mais uns seis meses.